Mas, senhor presidente, presidente Tercílio, o que me traz na tribuna hoje é porque semana passada ouvi atentamente a denúncia feita da tribuna do lado de lá pelo nosso líder da oposição, o deputado Requião Filho, sobre espionagens no governo Ratinho Júnior, quase um filme de James Bond. E fui pensar sobre o que ocasionou toda essa grande repercussão. Primeiro, é bom estabelecer o fato. O fato é muito simples, direto e objetivo. O Estado do Paraná, através da Secretaria de Segurança Pública, comprou um software de inteligência para a nossa polícia civil utilizar nas investigações policiais autorizadas pela Justiça. Mas é só isso? É só isso? Esse é o fato. Essa é a verdade nua e crua. É singela a verdade, de certa maneira. A polícia civil tem um software de inteligência para usar investigações policiais com autorização da Justiça. Isso é o fato. Essa é a realidade. Mas, atrás ou na frente dessa realidade, há toda uma fantasia. Toda uma fantasia. O fato é que não há nenhum indício, absolutamente nenhum indício, que sustente o uso irregular ou indevido dessa tecnologia. A Controladoria Geral do Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse software é de uso da nossa polícia civil. Eu diria assim, só tem uma classe de gente que deve estar preocupada com isso no Paraná. Quem é? Os bandidos. Saibam os senhores que nós temos na polícia civil o que há de melhor no mundo para investigar. Bandido. Simples. Esse é o fato. Simples, a verdade nua e crua. Mas é claro que aí há toda uma narrativa. E vendo toda essa narrativa, a grande repercussão, eu me perguntei o que poderia estar atrás de tudo isso. E cheguei a uma simples conclusão. É um caso de desvaneio excessivo. Por quê? Existem algumas pessoas que preferem não viver a realidade. Elas preferem viver a fantasia. Porque a fantasia é sempre mais interessante. E no Estado do Paraná, a realidade é muito simples. Temos um governo sério, trabalhador e transparente. Aliás, o único Estado da Federação que recebeu o selo diamante no Programa de Transparência de Gestão Pública do Brasil Nacional. O único Estado que tem selo diamante em transparência é o Estado do Paraná. Ah, não, mas a fantasia é mais interessante. Vamos imaginar que o nosso governador é um gangster perigoso, que gosta de investigar os seus adversários, que anda com maleta israelita, que anda investigando noite e dia, o hoje, o amanhã e o ontem dos seus adversários. Lógico que a fantasia, como diria, vende mais jornal. É evidente que vende mais livros. É mais interessante. Mas a realidade é uma só. O nosso governador Ratinho Júnior não tem tempo para perder com essas bobagens, com essas baboseiras. Não posso admitir que o nosso governador, num momento histórico do Estado do Paraná, como foi o início da obra da Ponte de Guaratuba, tem que ficar dez minutos respondendo sobre uma fantasia. Absolutamente uma fantasia. Que é até difícil você rebater de tão fantasiosa que é. Porque é difícil você falar sobre o que não existe. E volto a dizer, o que existe é que a nossa polícia civil tem um software de inteligência que utiliza investigação policial autorizada pela justiça. Então, presidente, vou encerrando dizendo isso. Com todo respeito, o nosso governador Ratinho Júnior, no ritmo da que as coisas estão no Estado do Paraná, não tem tempo para perder com esse tipo de fantasia. Nosso governo é sério, trabalhador, transparente, repito, o único Estado da Federação que tem o selo diamante em transparência pública, e assim continuará. E rogo aos nossos colegas que possamos gastar menos energia com fantasia, e vamos ver, nos colocar à disposição, como podemos ajudar ao Paraná a continuar crescendo, desenvolvendo, se tornando esse grande Estado, hoje, pela graça de Deus, a quarta economia da nossa Federação. Obrigado, senhor presidente.